Fala galera, estamos aqui novamente com a conta começando do zero, né, dando continuidade ao vídeo anterior dessa série que foi na torre de vigia lá que o bicho pegou, se você não viu, dá uma olhada aí, tá, e agora a gente vai dentro da Floresta de Carvalho, né, eu deixei ele andando aqui, né, foi editar o vídeo, é bom que a minha energia subiu aqui, né, pra gente dar uma farmada, tá, lembrando galera que eu tô gravando esse vídeo antes da atualização, tá, não sei se vocês estão vendo, vamos ver depois ou antes, não sei se vocês estão vendo, que a gente vai mudar, mas aqui tá sendo gravado antes da atualização, e vamos aqui formar um Carvalho, então se você é novo, inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo, eu já sou recebido assim, ó, opa, assim que eu sou recebido, tá, eu tô com aqueles itens lá, né, da, opa, da farmada anterior, né, do, do, da torre de vigia, vamos acabar com a escutela aqui mesmo, tá, já tem alguém vindo aqui, ó, deixa eu correr devagarzinho aqui, ó, senão o outro vai vir junto. Pronto aí, vem junto, vamos acabar aí, né, bom aí galera, agora vai começar, tá, o início frenético de farmada de Carvalho, tá, a gente vai, é, farmar muito Carvalho, se você tá no início da conta, igual eu estou nessa, né, opa, que bicho chato, o Carvalho fica muito longe, né, então você gasta muita energia, tá, eu recomendo aí, como eu sempre falo nos outros vídeos, põe os itens tudo que você usa pra farmar e deixa ele andando, deixa ele andando, vai fazer xixi, vai fazer número 2, vai comer, vai pra escola, vai estudar, vai ver desenho, vai ver anime, faz o que você tiver que fazer, né, aí na hora que você for, ou dá o horário que você joga, ele já vai tá aqui, né, aí você pode voltar correndo, ou se você já farmou e tiver outra coisa pra fazer, deixa ele voltar andando, se a energia tiver acabada, né, e é assim que eu faço, tá, durante o dia aqui, tá, eu, coloco ele pra andar pra algum lugar, quando a energia tá baixa ali, vou editar vídeo, vou pra conta principal, vou fazer as coisas, ih, não tem Delinquente 3 ainda não, né, e quando eu vou mexer aqui, ele já tá na localidade que eu quero, né, assim, é, dura bastante, né, já que a gente liberou a moto, mas a gente não tem gasolina direito, a gente gastou a gasolina toda lá pra fazer o gerador, olha esse bicho chato aqui, velho, que tanto, velho, esses bichos aqui tá com violência demais, velho, tá louco, e esse bichinho violento, vamos pegar aí, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos aqui pra cima, ah, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Não tá coivando pra mim não, rapaz. Beleza, já era, já era, já era. Ixi, eu tô com frio. Ah, eu esqueci disso com essa roupa aqui. Acho que não espanta meu frio aqui, não. É o opção da habilidade. Oh, rapaz. Esqueci dessa chatice do frio aqui. Aí, ó. Ah, não, não. Deixa eu encher minha energia. Ainda fiquei fedendo, viu? Ah, brincadeira, véi. Mata isso aí. É desse jeito que eu sei difícil, tá? Desse jeito que eu sei difícil. Deixa eu sair daqui. Eu acho que eu preciso da habilidade aqui, ó. Ih, ficou com muito frio, né? Como a gente tá próximo ali à área de frio, né? Floresta congelada, a gente sente frio, né? Então a gente precisa aqui da habilidade. Opa. Então aqui é uma habilidade chamada sangue quente, tá? Mas fez canta na frente, ó. Aguenta melhor frio, tá? Então isso aqui é uma chatice, né? Pra não me engano, o whisky aqui... Eu acho que eu não sei se eu tenho whisky aqui. Acho que... Ah, caraca. Eu não sei se a cerveja vai... Se a cerveja esquenta. Acho que é só o whisky que esquenta, hein? Eu não ganhei whisky aqui. Né? Mas eu tenho lá na minha base. Acho que eu vou voltar lá na minha base. E pegar. Porque eu quero farmar cerveja. Porque eu acho que eu nunca testei, não, hein? Deixa eu ver se a cerveja vai esquentar. Vamos entrar aqui. Ó, tô com frio aqui. Deixa eu tomar uma cerveja aqui pra ver. É, a cerveja não esquenta nada, não. Não. É o que sabe fazer xixi quando tá aqui, não. Tá suja. Fedendo. Com frio. E com vontade de ir no banheiro. Ah, cara. O que que a gente vai fazer? Eu vou lá na minha base, tá? Eu vou fazer uma roupa de frio mesmo. Tô com as peles lá. A gente pega e volta aqui pra farmar. Então, galera. Voltando aqui. Deixei uns 5 minutos andando ali. Usar uns anúncios. E cheguei aqui, né? Eu fiz uma roupa dessa aqui mesmo, tá? Achei mais... Melhor. Né? Não mais fácil. Porque gasta muito recurso aqui pra gente tá fazendo ela, ó. Eu fiz só essas duas aqui. Isso aqui já resiste ao frio. Acredito eu que sem habilidade vai resistir ao frio. Vamos ver aqui, né? E usei outras duas partes de roupa. Deixei maisita aqui. E vão-se embora, tá? Vamos começar a limpar aqui de novo, né? Começar a matar esse zumbi aqui, ó. Eu acho que sem a habilidade lá e com essa roupa aí vai resistir ao frio. Vamos ver, hein? Vamos matar esse daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, já tá vindo outro ali. Já tá vindo outro pra encher o saco. Vem cá, vem cá, seus bichos feios. Vem cá, seus bichos feios. Vem cá, seus bichos feios. Matar esse aqui primeiro. E, ó. Nossa. E, ó. Não. Pula aqui não. Pula aqui não, rapaz. Beleza? Galera, lembrando, tá? Que existe várias técnicas de farmar aqui na Floresta de Carvalho, tá? Ih, rapaz. Tá ruim, né? Agora tá feio pra mim, viu? Agora tá bonito, não. Galera, estou aqui sem energia, tá? Eu vou dar uma dirigida aqui, ir na amarela e voltar na vermelha, tá? Vamos queimar a gasolina aqui, ó. Galera, voltei aqui. E já só recebido por esses cuspidôs chatos aqui, ó. Posso pro inimigo de novo, não. Ih, eles vão cuspir. Vai cuspir. Tá bem que vai cuspir, né? Como eu tava falando, antes de você ter rompido o Big O, existe duas formas que eu uso pra tá farmando Carvalho aqui, tá? A primeira que é essa, que é matando geral, tá? Você pode matar geral aqui e depois pôr no alto e farmar. Aí, o que que eu faço, tá? Eu... Eu vou aqui na vermelha, farmo tudo, vou lá na amarela e volto na vermelha. Eu não gosto de ficar farmando na amarela, não. Eu farmo aqui duas vezes na vermelha e daí eu volto pra minha base, tá? Aí a gente farma aqui, é... Tanto Carvalho quanto Bauxita, né? A gente farma umas bocadinhas de Bauxita aí também, tá? Então, por isso que eu mato zumbis tudo pra mim pegar todos os ferros ali, pra pegar Bauxita, tá? Quando eu não quero pegar Bauxita, eu quero pegar só o Carvalho, o que que eu faço? Eu... Eu não mato zumbis, tá? Eu vou somente nas árvores, né? Na noite que tem as árvores e eu mato somente os zumbis que vieram em mim ou que tiver perto das árvores, né? E eu vou abaixadinho ali. Então, isso daí te economiza tempo, né? E te economiza aí também, é... Armas, itens, roupa, comida, né? Só que, no caso aí, a gente não precisa formar uma Bauxita pra fazer alumínio, né? Já que na minha conta, agora na minha conta principal, eu gasto muito alumínio lá também, né? E aqui também a gente vai gastar, né? Então, por isso que eu tô matando todos, tá? Então, eu trago aqui machadinhas, tá? Pra mim fazer duas farmadas nessa área vermelha, né? A terceira forma, que é a que eu não faço mais fazer antes, é de você trazer os itens para você pegar os carvalhos, para você fazer as machadinhas, né? Esses itens aqui, que, 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 você vai trazer ferro, madeira, prego e aquela fita ali, né? Porque, vamos supor assim, você vai fazer desse método de abaixado, só pegando carvalho e não matando ninguém, só os que estiver perto, tá? Esse método aí é mais rápido e você vai formar muito carvalho. Então, você precisa de muita machadinha, né? Então, se você trazer as machadinhas não prontas, né? Só aqueles itens lá, você vai economizar espaço. Só tem um vídeo antigo meu ensinando esse método que eu fazia, depois eu parei de fazer porque eu comecei a formar bauxita aqui, né? Então, acaba que não dá, né? Então, é o melhor jeito aí que vocês podem escolher, né? Se vocês quiserem, eu faço vídeo aí dos três modos, tá? Esse aqui é o primeiro modo, que é farmando carvalho e bauxita. Talvez aí eu trago os outros dois modos aí, pra vocês escolherem qual que é o melhor pra vocês, hein? Esse é os três métodos que eu conheço, tá? Pode ter outros aí que eu não faço, mas esses são os três que eu já faço e os três é bom. Os três é bom. Opa! Vamos lá pra esse aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Porque também que eu tô matando todo mundo, é pra pegar a experiência, né? A gente quer pegar umas habilidades aí que tá faltando, pegar o segundo bolso, essa aqui resiste o frio aí, né? Pegar delinquente três aí, né? Que são as habilidades aqui, de mente agora, que eu tô mais precisando, hein? Cara, eu tô levando uma porrada demais desses bichos. Tá do... Ai! Deixa eu prender isso daqui, hein? Me dá de ferro aqui. Eu quero o segundo bolso aí, velho! Segundo bolso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos passar pra cá. Cadê os zumbis? Deixa eu pegar esses zumbis aqui, ó. Cadê? Eu não abri... Não, esse baú. Eu não abri o baú. Eu nem lembro se eu abri algum baú. Eu acho que eu não abri isso nenhum. Morrei, bicho feio. Morrei, bicho feio. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó... Outra dica aí, galera, que eu... Muitos perguntam, ficam na dúvida. Volta, como que eu acho muito parafuso, muita borrachinha, muito sei lá o quê? Não tem como achar muito desses itens, tá? Esses itens, eles dão em todos os lugares. Eu acho que todos, né? Todos os lugares que você vai dar, né? E... O segredo é você sempre levar para a sua base, né? Porque quem está começando, acaba... Opa! Acabando levando, né? Os trens para a base, né? Então, viu um parafuso? Leva um parafuso. Viu uma borrachinha? Leva uma, né? No começo, como a gente não sabe o que é que precisa ou não, a gente acaba não levando e só descobre na hora que você vai craftar alguma coisa, né? Mas leva tudo, tá? Porque no início, principalmente parafuso. Vem início, gasta... Tudo gasta parafuso. Então, viu um parafuso? Achei um parafuso e levo, tá? Eu preciso até matar essa raposinha toda aqui, ó. Para mim fazer essa roupa aqui, viu? Porque gasta muita pele, viu? No início, é difícil demais ficar fazendo essas roupas aqui. Gasta muita pele. Depois de um tempo aí, você tem... Na minha conta principal, tem tanto pelezinha dessa aqui. Às vezes eu nem mato esses bichos. Vamos aqui, vamos aqui. Já era, já era, já era. Cadê, 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 cadê? Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Opa, opa, uma arvorezinha aqui. E olha um correndo ali, ó. Ah, vai cuspir na senhora, sua mãe. Seu bicho, é a educação. Imagina, galera. Não repita em casa o que esse bichinho faz, viu? Chegar correndo na pessoa e cuspir a gosma aí, que não vai dar muito certo para você não, hein? Vamos ver aqui, a raposinha, ele tá cheirando ali o zumbi. O zumbi não pega, não. O zumbi não gosta de comer raposa, não. Não pega esses zumbis, não, hein? Igual aqui, essa roda aqui... Vou deixar aí. Na verdade, eu nem vou levar isso tudo, porque não vai caber, né? Eu vou ter que escolher o que levar. Vou dar uma porrada nesse... Nesse bichinho aqui primeiro aqui, ó, para me matar ele. Vai ficar só o grandão aqui, ó. Senão eu fico apanhando de dois, ó. Aqui não, aqui não, aqui não. Mata esse bicho aí, velho. Beleza, beleza, beleza. Aí, rapaz, vai não. Volta aqui. Ah! Ixi, rapaz, tá armado? Você tá armado? Foi embora, hein? Foi embora. Vou nem tentar enfrentar ele. Aí, já matou uns bichos aqui, ó. Não vou levar a lanterna, não, porque não vai dar espaço quando eu começar a farmar o carvalho. Aqui aparecem uns boots armados, que é chato, viu? Eu até recomendo, galera, vocês virem farmar para cá. Eu esqueci de trazer uma arma, tá? Não vai gastar ela, mas se vier uns boots armados, você mete bala neles, viu? Mete bala. Ó, essa água aqui, ó. Fica, vem você. Vamos ver aqui o que mais, o que mais, o que mais, o que mais. Vascolha, vascolha, vascolha. Ah, o que que não vai ficar? Ó, isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá, beleza. E, ó, o boot lá, o boot, ó. E tá andando, hein, tá andando. Então, na hora que eu for colocar no outro pra farmar aqui, ó. Tem que ficar de olho aberto com ele, hein. Mas, véi. Vai lá tocar o boot lá. Fica me atacando, viu? Eu já morreu. Acabou minha arma. Ahn... Não, acabou a pá. Eu vou gastar essa espada aqui, né. Só pra liberar o espaço, já que ela tá acabando. Já matei todo mundo, hein. Ou não. Matei todo mundo? Claro que não. Tem mais aqui pra mexer o saco. Esse verdinho dropa do nada, viu? Então, vamos aqui. Ó, mais um aqui. Esse verdinho dropa do nada, véi. Você tá louco? Vem pra cá. Ó, mais um aqui, ó. Esse aqui foi aquele que fugiu. Vai morrer, bichinho. Já era, já era, já era, já era. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz... Itens que vai ficar aqui, ó. Tá? Aqui embaixo são os itens aí que eu quero, né. Na verdade, essa corda aqui, ó. Pode ser porque eu ainda tô com pouca corda lá, né. Vou farmar esses dois itens aqui pra me curar, tá. Esses itens aqui. Esse aqui fica aqui, ó. Se vir alguma coisa pra precisar de correr, beleza. Os outros ali eu vou ver o que vai levar ou não, né. Então, a gente vai começar aqui, é... Vamos começar a quebrar você. Vou ter que pegar madeira e pedra também pra gente fazer umas picaretas, né. Nem machadinha, né. Porque eu não quero madeira normal. Ih, rapaz. Tô com medo desse bicho aqui, correndo. Você tá arrumado ou não tá? Vou até encher minha vida aqui. Fugiu, fugiu, bichinho, hein. Fugiu, bichinho. Então, galera, eu vou pegar aqui madeira e pedra aqui no chão, tá. E já vamos pegar... Farmar madeira e pedra somente pra gente fazer umas picaretas. Pra gente pegar os ferros, tá. Porque nos ferros eu vou pegar bauxita, né. Aqui é uma ótima fonte de bauxita pra gente queimar os alumínio, hein. Morrer, rapaz. Que não, que não, que não. Então, galera, eu já consegui farmar minha machadinha e minha picareta aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar uma bauxita aqui. Pega uma bauxita aí pra nós. Então, tem que quebrar esse ferro aqui. Nada de bauxita. Vamos quebrar os ferros aqui até achar pelo menos uma bauxita, hein. Então, galera, achei aqui a primeira bauxita, né. Então, deixa eu dividir isso daqui. Porque é o que eu quero. Então, eu vou colocar no alto. Machadinha normal primeiro, porque senão ele vai quebrar a árvore normal com essa. Eu não quero. Então, ele vai quebrar a árvore normal com essa. Árvore de carvalho com essa, né. Ele só vai farmar o que tá aqui no meu inventário. Que é o que? Ele vai farmar o carvalho, tá. Ele vai pegar ferro pra farmar bauxita. O ferro eu não vou levar muito, né. Porque aqui não tem espaço. É isso daqui que é pra me alimentar. Na verdade, tá. Eu vou até remover isso daqui, ó. Pra me dar mais espaço. Talvez eu coloque aqui mais ferro ou não. Né. Vamos ver aí. O pendrive eu sei que eu não vou levar agora. Então, eu posso excluir, tá. Porque não vai dar espaço. Vou pôr aqui mais um carvalhozinho aqui. Né. E ele vai pegar... Ah, tá faltando pedra aqui. Faltando espaço pra pedra. Vamos achar uma pedra aqui. Deixa eu fazer assim. Vamos achar uma pedra. Pera aí. Pronto. Achei uma pedra aqui no meu inventário. Então, essa madeira, essa pedra vai ser somente... Somente, galera. Ó o boot aqui, ó. Ó o boot. Ó o boot. Esse aqui é outro, ó. Vamos ver se ele vai pegar. Tá sozinho aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá. Eu tô torcendo por você. Pega ele. Pega ele. Vai lá. Só uma espadada. Só uma espadada. Ah. Eu não vou conseguir pegar o corpo dele, não. E vai sair do mapa. Olha só. Ai, quem já disse? Voltando aqui, como eu tava falando, né. Esses dois itens vão ser somente pra mim fabricar esse item aqui, tá. Né. Eu não vou levar nem pedra, nem madeira, nem machadinha aqui. Eu não vou levar. Mas eu vou ter que fabricar esse, que é o quê? Pra ele destruir o ferro, pra ele pegar, é, bauxita. Então eu posso até fazer assim, se eu quiser levar mais ferro, né. Eu não sei quantos ferros que eu vou levar, né. E depois aí vai, vai, vai gastar aqui. Vocês vão sair. Você que vai sair, né. Isso aqui provavelmente vai sair, que é pra me alimentar. Eu vou dar lugar pra outras coisas, né. Lembrando que eu vou fazer isso aqui duas vezes antes de ir pra minha base, né. Eu vou voltar lá na amarela. Posso até farmar na amarela se eu quiser. E voltar aqui, farmar aqui, né. E pegar bastante aí, bauxita. E principalmente carvalho, né. Já tô ficando fedendo, tô ficando fedendo, né. E essa roupa aqui, ó. Essa roupa aqui só vai dar pra me farmar mais uma vez aqui na vermelha mesmo. E pode ser até aquele rasgue, né. A gente faz isso daí, né. Então, começou aí a farmada frenética aí de carvalho. Pra gente levantar as paredes. Lego 3, a nossa é base, tá. Então se você gostou, deixe seu like. Eu sou o Boto. E te vejo no próximo. E aí E aí E aí